Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos dar uma revisada em artigo da opinião, por isso vamos dar uma repetida no slide, certo? E depois vamos para o livro didático de vocês fazer uma atividadezinha, ok gente? E vamos lá? Vou repetir o slide, como eu já falei anteriormente, e reexplicá-lo. Bora, negócio. Bom, relembrando o que é artigo de opinião. Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, né gente? A partir do momento que ele apresenta seu ponto de vista, ele está dissertando, ele está argumentando, ele está falando o seu ponto de vista, mostrando suas ideias, certo? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como características informar e persuadir o leitor sobre um assunto, ou seja, informar e convencer o leitor sobre um assunto, certo? Geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade, com certeza, né? Vamos para o próximo. Características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produção veiculada nos meios de comunicação, né? De massa, como nós vimos anteriormente. Possuem a linguagem simples, objetiva e subjetiva também. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, contêm verbos no presente e no imperativo, né gente? Vocês precisam reconhecer essas características quando vocês verem um artigo de opinião, certo? E a estrutura? Qual é a estrutura do artigo de opinião? A estrutura do artigo de opinião segue o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, ou seja, eles possuem introdução, né? Que é a exposição de ideias, né? Apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, desenvolvimento, né? Ou interpretação das ideias, momento em que a opinião e a argumentação são principais recursos utilizados, ou seja, vai ser aí que ele vai dar a opinião dele, né? Ele vai argumentar a favor ou contra algum assunto, certo? E a conclusão, né? A conclusão ou opinião que é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar, ou seja, para solucionar os problemas sobre o tema proposto, certo? Bom, em relação ao slide, nós vamos ficar por aqui e agora nós vamos para o livro de vocês, página 154. Vamos lá, galerinha. Aí no livro de vocês, na página 54, onde tem linguagem do texto, vocês vão aqui. Primeira questão. Leia as informações do quadro a seguir sobre composição dos artigos de opinião. O artigo de opinião organiza-se em parágrafos e geralmente se apresenta com contextualização inicial, abordagem geral, tese, questão controversa e argumentos e contra-argumentos, detalhamento, problema e análise. Conclusão, ideia geral, resposta, questão controversa ou convite à ação. Releia os argumentos extraídos do artigo e relacione-os com o tema a seguir. Vocês vão aqui, né? Tem contextualização inicial, apresentação do problema, detalhamento, análise do problema e conclusão. Ah, e ainda assim enxergarmos para além da figura de cada aluno a importância de formação do cidadão. Vemos que é preciso prepará-lo para muito além do vestibular e ingresso em uma faculdade. Aí vocês vão pegar e vão dizer aqui, no caso, essa daqui, letra A, corresponde a qual dessas alternativas aqui? A 1, a 2, a 3 ou a 4, né? Vocês vão relacionar, certo? Essas alternativas com as letras que tem aqui, A, B, C e D, ok? B, o ser humano que se formava anos atrás certamente será muito diferente daqueles que sairá da escola ou da universidade nas gerações futuras. Durante muito tempo esperava-se do indivíduo que ele apenas reproduzisse aquilo que ele ouviu e aprendeu. C, todos nós, ao lançar os olhos para o horizonte, questionamos qual o melhor caminho para o futuro. E D, hoje é necessário educar as pessoas para que se transformem em cidadãos com senso crítico e capacidade de interagir com o cotidiano à sua volta. 2, leia mais algumas informações sobre o artigo de opinião. Para convencer o leitor de sua tese, o autor pode utilizar quatro tipos de argumentos. Autoridade, né? Sustenta-se pela citação ou fonte do conceito confiável e reconhecido pelos especialistas do tema. Princípio, apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Causa, baseia-se em um conjunto de causas e problemas apresentado. Exemplificação, toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Exemplificação, toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Esses aqui são quatro tipos de argumentos que você pode apresentar num texto de, num artigo de opinião. Certo, gente? Identifique e transcreva trecho do artigo que haja argumento de autoridade, letra A, B, princípio, C, causa e D, exemplificação. Vocês vão reler o texto e vão ver aqui onde vocês vão, vocês vão, o artigozinho que vocês, ou melhor, os trechos, certo? Os trechos do texto, que vocês perceberem que tem esse tipo de argumento, né? De autoridade, princípio, causa e exemplificação. E aí vocês vão botar letra A, autoridade, e aí vocês vão descrever qual é o parágrafo. Letra B, princípio, vocês vão descrever qual é o trechinho também. Letra C, também o trechinho de causa. E D, o trechinho de exemplificação, certo? Terceira questão, transcreva o quadro completo com as palavras e expressões a seguir. Expressões que marcam avaliação da concordância e expressões que marcam avaliação da discordância, né? Vocês vão botar aqui aspectos favoráveis e contrários, positivos e negativos, aqueles que concordam, aqueles que discordam, né, gente? Vocês vão colocar aqui, né, nesse caso aqui, transcreva o quadro completo com as palavras e expressões a seguir. Aqui tem, com certeza, certamente, é preciso, não há, é certa, não, apenas não é possível. Então, vocês vão dividir isso aqui, nesses dois quadros, certo? Naqueles que avaliação de concordância e de avaliação de discordância, ok? Quatro, leia o artigo de opinião observando os tempos verbais e as pessoas do discurso. Que pessoa do discurso é usada no artigo de opinião? Por que é feito esse uso? B, em quais partes do texto é usado o presente do indicativo ou atemporal? Qual é a razão desse uso? C, em qual parte do texto é usado o pretérito, ou seja, passado. Por que é feito esse uso? Ela tá falando do artigo de opinião, certo, gente? O futuro da educação da página 152, certo? Releiam o texto para fazer a atividade, ok? Então, vamos lá, né? Quinta questão, na página 156. O autor faz uso dos seguintes articuladores textuais. Afinal, assim, para concluir, portanto, responda. A, que relação de sentido esses articuladores estabelecem entre as ideias que conectam? Que se conectam, no caso, né? Que se conectam. Que relação de sentido esses articuladores estabelecem entre as ideias que conectam? B, em sua opinião? Por que o autor do artigo de opinião fez uso desses articuladores e não de outros, hein, gente? Por que será que ele fez uso exatamente desses articuladores que estão aí e não de outros? Lembrando que cada um aqui tem sua função. Então, eles são usados de acordo com o que o contexto pede, certo? Se o contexto pede um de conclusão, ele vai usar de conclusão. O de introdução, né? Vai usar lá também um para introdução. Aquele, no caso, uma conjunçãozinha aditiva, uma adversativa, né? Vocês vão ver aí qual é que vai ser usada, certo? E nós vamos ficando por aqui, infelizmente. Nossa aula está acabando por aqui. Lembrando que, né? Vocês, para que a gente saiba se a aula está boa ou ruim, é preciso que vocês vão lá no canal da Baianinha, curta o canal, curtam o vídeo, comentem, certo? Digam o que vocês estão achando das aulas, certo, galerinha? E outra coisa também, né? Continuem usando máscara e usando álcool, gel ou líquido, contanto que seja 70, para fazer a higienização das mãos. E também, né? Como eu sempre falo, um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto